Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, passando aqui pra poder mostrar o esmalte da semana Dessa vez gente, experimentei esse esmalte aqui, ele é da marca Dylos O nome do esmalte é Me Chama no Zoom Nunca Fui Normal E essa linha aqui é vegana, eu não sei se todos os esmaltes da Dylos é vegano Mas esse aqui é, tá escrito E eu achei essa cor uma gracinha, ó, é um verde abacate, ó, tá até o preço aqui gente, ó R$9,90 Eu achei ele uma gracinha, ele é esse verde abacate, ele fica maravilhoso na unha Sendo que é aquela tendência gele, né, que fala que o esmalte tem cor, mas ele é transparente Então você tem que passar algumas camadas pra poder ficar nessa tonalidade Eu passei quatro vezes pra poder ficar nessa cor aqui na minha unha Porque eu passava, ele ficava meio transparente e tal É bom pra quem gosta, né, de ser feito pra colocar brilhinho ou fazer desenho, enfim Tem gente que consegue fazer várias coisas legais com esse tipo de esmalte, né Eu não sou manicure, apesar de eu gostar muito de unha, gostar muito de testar coisas pra unha, né Vários esmaltes diferentes e tal Não sei fazer desenho, essas coisas assim Mas de vez em quando eu tento, né, fazer uma coisinha diferente Mas eu achei a cor dele linda, gente Não sei se tem outras cores, né Que essa aqui foi a que eu achei E eu amei o resultado na unha, olha Ficou bem bonito O acabamento dele, ó Fica certinho, não empelota Ele seca rápido Isso é uma coisa muito importante de citar pra vocês Porque, como eu disse, tem que passar várias camadas pra ele poder ficar assim Né, com essa cobertura assim mais sólida, mais certinha As pessoas podem ficar com medo, né De ficar aquele esmalte que demora a secar Mas não, gente Ele seca super rápido Fica aí a dica